Música de introdução Fernandos Irmão, meu cara É que seria de Los Polos Hermanos, entendi, ela quer saber de onde é Los Polos Hermanos Vê, ah tá Caralho, véi A bateria tá com 1.500 de vida? Ah, ah não Véi, como que eu já morri? Me explica Como que eu já morri, Fernandos? E como é que eu, ô, eu morro? Véi, o Fernandos pode contar quantas bolas de fogo, véi Caralho, véi Mano, como assim? Pô, sério mesmo, véi Se você olha no gameplay, véi, eu tenho que tomar uns 7 bolas de fogo na hora aí, véi Ô, mano, esse modo roubado aqui É Olha aí, véi Ah, véi Eu deveria ter ido de... de Victor, viu, véi Eu deveria ter ido de... Eu deveria ter ido de Sky, véi Sky Que isso, véi? Mata o Pipe, mata o Pipe, cadê o Pipe Mata o Pipe, cadê o Pipe Ah, véi Ah, vou lhe dar mais dano ainda Pois é, véi Essa bola de fogo tá indo com algum modo Caralho Ah, vai morrer um muito Acredito, meu Minha ult tá em 93 A minha tem 96 A minha tem 67 Minha não adianta de muita coisa, né, véi Ah, tô de Untied Essa aí não Lucas, eu ganhei pra mim na sua ult Ô, Lucas Hã? Me avisa quando eu for usar sua ult pra ele colocar um escudo em cima de você Ah, eu tenho escudo também É mais... mais escudo Mais resistência Mas será que pega os dois? O que é isso, véi? O cara tá louco aqui, ó Ah, ele tá com o negócio no máximo, só Fiquei no máximo E você recarregar Tô pensando em chegar de ult, né Ninguém foi transformado em nada, não? Não Ainda não Caralho, véi Véi, essas bolas de fogo tão muito cabulosas Ah, tá vindo pro meu lado Sério, véi, quantas bolas de fogo ele pode lançar pra você? Deu de Untied Véi, o Rei Bomba tá bolado aqui, ó Eu vou mandar ult aqui de trás 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 É assim que eu não enxergada, né? Guarda o fogo Guarda o fogo Tu vê essa lentidão do... O Pipe, mata o Pipe! Boa, 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 boa Matou o Pipe, matou o Pipe Nossa, já morreu, já morreu Caraca Caralho, véi Que isso, véi, eu nem vi Nossa, vai dar ruim Vai dar ruim Eu não entendi se você falou Vai dar ruim ou vai dar bom Falei, vai dar bom Deixa de dar o campo, tá bom Não Não é de pé, não é de Deus Acho que a gente ganha ainda Eu acho que a gente ganha ainda Será? Será? Se a pessoa ganhar 5 em seguida Nossa, vai ser muito bom, véi Aí eu vou falar que tem algum bug na vida A desmantelização A gente tá bugado e a gente tá ganhando Aí a gente vai jogar... Aí a gente vai disputar campeão do Mundial Nossa, imagina Tem que dar o nosso nome Ah, quase 50 anos Aí alguém tem que pintar o cabelo de colorido Sempre tem um... Ah, beleza Ouça a toca Vou descolorir Vou descolorir a... A sobrancelha Direito Escola de barba Véi, não tem como, véi Tem, tem sim Não, os cara vem bolado em mim Eita Que isso é ainda mais bizarra, véi Morrer Pô, como é que eles estão dando... Tão dando tão rápido, véi Nossa, não Acho que tá menos de um ano, véi Morreu todo mundo Morreu todo mundo O time inteiro morreu Minha ulti não tá nem 50% Ah não, ainda tinha um maldama Minha ulti tá 97, véi Se vocês segurarem eu vou chegar limpando aquele negócio Tá 45 Agora Tira galinha não Tô com vida aí Tô com vida aí Morreu, poxa Ô Pip, 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 pip Matou, matou, matou Vai morrer, vai morrer Só um pouquinho, só um pouquinho Só um pouquinho, só um pouquinho Aí, aí, boa, boa, boa Segura, 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 segura Eu acho que eu fiz a jogada com a tigre, hein Sei não Você acha? Acho Eu acho Cara, a gente tem que ganhar essa aqui, véi Que isso? O cara bolado, Pip Morri Só um pouquinho Eu tô com mal de carregando Aí, boa Boa Não, vamos mudar na outra partida Quem sabe, não Vamos mudar Que? Infernando 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 Eu quero só ver o que ele fez Eu tenho que ter feito um pentakill aí, véi Ô, louco Pegou no ar Que isso? Véi Você tá me zoando, né? Cara, nenhum jogador fazia isso, véi Não, véi Ele nem olhou, véi Ele nem olhou, véi É... É... É bot mesmo, véi É bot hackeado Se fosse jogado, eu só mandava denunciar, véi Galera Se você gostar, dá like, compartilha, se inscreva O canal do Thiago tá na descrição É isso aí Valeu, falou e até mais Tchau, tchau